Iá, aiô, obá, obá, obá Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba é listo de maracatu É samba de preto e febre, o samba de preto O pato, vinha cantando alegre e gris Quém, quém, quando uma rapa sorrida Penteu, parenta também no samba, no samba, no samba O canso, gostou da dupla fez também Olha o que você já disse assim Vem, vem, que o pato vai ficar bem Muito bom, muito bem Na virada, na rua, foram ensaiadas para começar O tico-tico no fogo A marcha para ela, no chute de zaca Jogo de cena com o vaso era a mar Mas eu gostei no final, quando cai pra mim E eu sei, eu vou com o copo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O pato Só dança, vá, só dança, vá Vai, 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 vai Só dança, vá, só dança, vá Vai, 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 vai Só dançamba, só dançamba, vai Já dancei um ficha pra demais Mas dancei e cansei No cabeça, tchau, tchau, tchau Só dançamba, só dançamba Vai, 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 vai Só dançamba, só dançamba Só dançamba, só dançamba Sa-da-sa-ba, sa-da-sa-sa-ba-ba Eis aqui este sangue, feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a paz é uma só Gasta ter consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quando a gente existe por aí Que fala fora e não diz nada Ou foz em nada Já me adeus e eu de tanto escala E não tem nada, não sobrou nada E não vem pra mim a nota Como eu volto pra você Eu vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas as letras Eu me faça uma cita Fica sempre, sempre Fica em uma nota só E não vem pra mim a nota E não vem pra mim a nota Tchau! 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 Tchau!